Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora, e hoje eu queria falar com vocês sobre os quatro estágios da competência. Sabe aquela sensação desagradável quando a gente vai aprender algo novo? Aquela sensação que dá, que a gente fica na dúvida se vale a pena insistir ou se é melhor a gente voltar atrás e deixar isso para lá? Então, isso é bastante comum. Na verdade, toda vez que a gente vai aprender algo novo, isso significa sair da zona de conforto. A gente já falou disso há um tempo atrás, falando de zona de conforto e por que é importante sair dela. Mas, trazendo para cá, o Noel Burt, em 1970, ele desenvolveu um modelo que fala exatamente desses quatro estágios da competência. Basicamente, isso significa qual é o processo que a gente leva para a gente poder passar e adquirir um conhecimento novo. E aí ele representou isso como se fosse uma escada. O primeiro degrau ele chamou de inconsciência e incompetência. Na verdade, essas duas palavras vão permanecer durante todos os degraus da escada. Porque ele está cruzando o quanto a gente tem consciência do que a gente sabe versus o quanto a gente é competente naquilo que a gente sabe. Então, vamos voltar lá para o primeiro degrau e a inconsciência incompetente. É aquele momento que você não faz a menor ideia. É o momento onde você, até para ter dúvida, é difícil. Porque você não sabe o que você não sabe, é um assunto completamente novo e você começa a entender como é que as coisas se encaixam. E aí você move para o segundo degrau. Nesse segundo degrau, é o degrau da incompetência consciente. Você, pelo menos, já sabe que não sabe. Então, você começa a ter dúvidas, você começa a entender aquilo que você tem que aprender, a traçar um objetivo, a fazer alguns experimentos e continuar a caminhar nesse processo. E aí você vai para o terceiro degrau. O terceiro degrau é o degrau da competência consciente. Vocês devem estar achando, ah, ela trocou as bolas, né? Porque teria que ser inconsciente primeiro. Não. É a competência consciente mesmo. E por que é competência consciente? É quando a gente já aprendeu a técnica. Mas a gente ainda tem que estar consciente dela para a gente fazer as coisas. Então, primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso. E eu tenho consciência desse processo, ele não é natural para mim. E aí a gente vai para o quarto degrau da escada. Que é a competência inconsciente. O aprendizado já faz parte da gente. Aquilo que a gente está fazendo, a gente nem para para pensar. A gente já sabe exatamente o que tem que fazer, em que momento tem que fazer. O melhor exemplo que eu acho que a gente tem para isso é dirigir. Quando a gente começa a dirigir, primeiro, você olha para o carro, no primeiro momento você fala assim, meu Deus do céu, mal sei por onde entra, por onde sai. Depois você senta no carro e você começa aquela sensação. Bom, isso é um carro, já entendi esse processo, agora eu preciso entender o que eu tenho que fazer. Quando você aprende a dirigir, e você já avançou na autoescola, já andou. Na minha época que eu aprendi tinha marcha, tá gente? Então, vou dar exemplo com marcha, porque foi assim que eu aprendi. Não tem como mudar. Você vai lá, passa a primeira marcha, passa a segunda marcha, passa a terceira marcha, você ouve o barulho do motor. E é aquele momento que qualquer coisa te atrapalha. Eu me lembro que quando eu comecei a dirigir, ouvi rádio. E dirigir eram coisas incompatíveis. Porque eu precisava dar concentração para fazer aquilo. E hoje a gente dirige sem pensar nisso. Tudo bem que o meu carro não tem mais marcha, mas independente disso, as marchas já são automáticas, mas assim, independente disso, é um processo que eu faço naturalmente. Eu não fico pensando em ligar a seta, mudar isso, mudar aquilo, parar o carro. Isso é uma coisa natural que você já incorporou no teu processo. O problema é que quando a gente vai aprendendo, e a gente vai se desenvolvendo, a gente esquece como era difícil no início. E aí é que a gente vem com essa sensação de desconforto. Eu queria aproveitar e falar de uma palavrinha. Maestria. Maestria é quando a gente já domina os assuntos. Quando aquilo já faz parte da gente. E aí a gente pode pensar nas divas, nos grandes mestres. Esses caras começaram aprendendo as técnicas. Eles começaram também tentando rabiscar no papel os primeiros traços. E depois é que eles puderam se inverter à ordem. Que eles puderam se reinventar e dar um passo além para criar, para fazer algo novo. Mas antes de você conseguir criar, inventar, é legal aprender a técnica. Porque muita gente chega nas organizações hoje já querendo fazer um modelo para revolucionar o mundo. Antes disso, ouve. Aprende um pouquinho como é que o negócio funciona. Entende o que o seu consumidor quer. E assim a gente vai conseguir caminhar nessa escada aí do Noel Burt com maior tranquilidade. Bom, maestria é isso. Dominar tanta técnica que você começa a sentir que esse processo faz parte de você. E a gente precisa ser generoso com a gente. Entender que todos os processos têm erros e acertos. E que para a gente criar é importante a gente estar vulnerável. Bom, vulnerabilidade é assunto para outro vídeo. Se você quiser saber sobre esse assunto e outros assuntos, se inscreve aqui no canal. Tem uma fotinho minha passeando aí na tela. E se você clicar lá, você consegue se inscrever. E apertando o sininho, você recebe notificações de novos vídeos. Tchau, até a próxima.